Este é o relato de uma vitória de todos, porque é sós e juntos, batalhamos por isso. Da política ao social, das empresas às comunidades, mantemos o pacto de um intercâmbio que perdura. Determinados, lutamos para a eliminação do paludismo em Cabo Verde. Conseguimos. Paludismo Zero. Com o permisso de todos, metas de todos.